Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E a minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Minha irmã respeita e minha mulher sou fã E a minha rapariga Rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É o que? É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Posso ir que me agar Sim Listo Eu tenho a irmã, a rapariga e a mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho a irmã, a rapariga e a mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha irmã respeita e minha A minha rapariga Minha mulher respeita e minha irmã sou fã A minha rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Eu gosto dessa rapariga É rapariga Ela é rapariga 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 É rapariga